A Aurora Precursora De Setembro, o precursor da liberdade Mostremos valor, constância Nesta ímpia e injusta guerra Sirvam nossas façanhas de modelo A toda terra, de modelo A toda terra, sirvam nossas façanhas De modelo a toda terra Mas não basta pra ser livre Ser forte, aguerrido e bravo Povo que não tem virtudes Acaba por ser escravo Mostremos valor, constância Nesta ímpia e injusta guerra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda terra De modelo a toda terra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda terra Tchau 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 Tchau